Atenção Metalúrgicos do Paraná. Esta semana a Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos esteve em diversos municípios do estado, como Londrina, Maringá, Pato Branco e Cascavel, para discutir com os dirigentes sindicais qual é a função das entidades sindicais em momento e em época de pandemia. Assuntos importantes como a qualificação do gerente sindical para que ele possa exercer sua função sem aglomerar. Ao mesmo tempo, a criação de ferramentas para comunicação junto aos trabalhadores, como as redes sociais e outras atividades e ferramentas que possam ser mais rápidas e mais objetivas. Além disso, foi discutido um assunto extremamente essencial, como as entidades sindicais poderão atuar no momento de pandemia na questão social. Milhares de trabalhadores brasileiros passam fome hoje. Milhares de trabalhadores brasileiros perderam seus empregos e o movimento sindical não pode ficar alheio a isso. Vamos disparar uma campanha a nível de Estado para que os sindicatos, junto com os seus trabalhadores, busquem apoio e doações para que a gente possa fornecer alimentos, medicamentos e, quem sabe, até assistência médica aos trabalhadores empregados e aos trabalhadores que hoje estão em sérias dificuldades e até passando fome. Por isso, você, trabalhador metalúrgico, fique orientado, acompanhe o sindicato, apoie a sua entidade sindical para que, juntos, possamos fazer a diferença. E essa diferença vai ter que ser através das ações sociais. Certamente, os sindicatos vão ter que se aliar com outras entidades sociais para que a gente possa ter um bom desempenho nesse momento de pandemia. É uma renovação e precisamos inovar. Contamos com o apoio de cada um de vocês, trabalhadores metalúrgicos do Paraná. Um grande abraço. Vamos à luta. Isso tudo vai passar. Enquanto isso, fique em casa e use o máscara. Obrigado.